Ele ligou terminando tudo entre ele e eu E disse que encontrou outra pessoa Ele jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar-me uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amiga de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dele E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dele ainda vive em mim Ele jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar-me uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha vida O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amiga de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dele Se ainda existe aqui comigo tudo dele E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dele ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dele ainda vive em mim Ele me liga o teu mundo